Fala minha querida e meu querido que é apaixonado pela arte de falar bem em público Hoje eu tenho uma dica muito legal pra você nesse vídeo aqui do YouTube Para onde você deve olhar no momento que você está fazendo uma live? Olha, esse cenário aqui com o pedestal, com o celular, cresceu bastante nessa pandemia Porque as pessoas começaram a trabalhar home office de uma forma mais acelerada Então esse cenário é bastante normal, onde nós temos um pedestal, um telefone Que pode ser o seu smartphone, o seu iPhone Mas o mais importante é você interagir no momento dessa videoconferência Com os seus interlocutores de uma forma positiva E pra isso você tem que olhar para a lente ou para a câmera frontal do seu smartphone Não esqueça dessa dica, tá bom? Você pode olhar com envolvimento para a câmera frontal do seu smartphone Claro, em alguns momentos você vai ter que olhar para a tela do celular Pra poder ler alguns comentários Mas o maior tempo de comunicação, quando você estiver entregando o seu conteúdo Você deve olhar para a câmera frontal do seu smartphone E eu vou tirar até aqui do pedestal para você entender Eu vou tirar até aqui do pedestal para você entender Olha só Vou ver se posso mostrar para você aqui de uma forma mais rápida Tá vendo aqui esse pontinho? É onde geralmente está, em alguns modelos, a sua câmera frontal Então não fique olhando para a tela do celular Para dar uma interação maior, melhor Você tem que olhar para a câmera frontal do seu smartphone Isso vai simbolizar, é como se você estivesse olhando para os olhos dos seus interlocutores Como eu estou fazendo aqui agora, entendeu? Então para de olhar só para a tela do celular Porque vai desfocar a sua visualização correta dos seus interlocutores E aí se você está usando uma webcam como essa Você vai, claro, colocar em cima do seu computador Mas você não vai ficar olhando também para a tela do seu computador Você vai olhar para a câmera frontal Ou seja, para a lente da sua câmera, da sua webcam Realize essa dica porque você vai perceber Que quando você se assistir no vídeo Que vai ficar gravado na live, na videoconferência Você vai perceber que é como se você estivesse olhando para os olhos do seu interlocutor Essa é uma dica que aumenta muito o enganjamento da sua videoconferência Da sua aula, da sua live lá no Instagram Por exemplo, tá bom? Gostou da dica? Não esquece de se inscrever no canal Dá um like Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Essa é uma dica simples, rápida Mas que aumenta muito a interação do seu interlocutor Não esquece Vamos olhar para a câmera frontal Do nosso smartphone Do nosso iPhone Ou para a lente da nossa webcam Tá bom? Forte abraço Do nosso aparelho Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto